Outra coisa que eu percebi, que eu mostrei o vídeo aqui da lateral do meu cabelo e tal Que eu mostrei a parte relaxada e a parte que não tá relaxada Dá pra ver nitidamente que o meu cabelo natural fica mais definido do que a parte que tá relaxada Porque ela já tá sentindo necessidade da química E aí também tem gente que fica Ah, mas por que você não corta logo? Porque eu quero colocar trança também E eu preciso ter pelo menos um pedaço de cabelo pra colocar trança, gente Eu não quero cortar agora, não me sinto confortável pra cortar Cronograma capilar, eu não sou de fazer cronograma Porque eu não contava As pessoas iam lá e faziam comentários assim, absurdos E também, gente, por trabalhar com o cabelo Meu cabelo sempre tinha que estar muito bonito Então eu não podia entrar na transição Porque quando você tá na transição, o seu cabelo fica muito feio Os lábios, eu tenho essa mania Então por conta disso eu resolvi, né? E por conta disso eu entrei na transição Porque tava fechado, não tinha escolha E eu tô super de boa de não usar química Então eu tô continuando Pode ser que um dia eu volte, pode ser que não Mas por enquanto eu estou... Tá, eu vou gravar um vídeo e vou postar no canal Talvez hoje ou amanhã Talvez, pode ser que eu volte a usar alguma química A mesma química ou outra, ainda não sei Mas por enquanto eu decidi não usar nenhuma química É explicado? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!